Carinha Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Mulher gosta de Vencer Nunca mais Me chamarão De desamparado Minha ascendência É a de Deus Fui gerado Pra vencer Nunca mais Me chamarão De desamparado Minha ascendência É a de Deus Coroa De glória Serei Nas mãos do meu Salvador Que me lida De toda vergonha E dor Ó Senhor Ó Senhor Há uma Uma canção De vitória Em meus E meus Não me Aquetarei Até que saia A minha A minha justiça Como O resplendor O resplendor O resplendor Minha De toda De toda vergonha Inimigos Inimigos Não vou Não vou Me calar Até que saia Até que saia A minha justiça Como O resplendor Não vou Não vou Me calar Uma canção De vitória Em meus E meus Não me Aquetarei Até que saia A minha Justiça Como O resplendor O resplendor Não vou O resplendor O resplendor Me calar A uma canção De vitória Em meus Lábios Não me Aquetarei Até que saia A minha Justiça Como O resplendor 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 Com o sinal Grande benção Aujourd'ju no Espaço E do Porto com a gente No nosso tema Crescendo em Fé Onde abrimos a palavra e meditamos nas verdades da palavra do nosso Pai No programa de hoje perché Abre esse programa com a música Gerados para vencer do CD Deus Conhece Minha Voz. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje nós vamos pensar, refletir sobre o sangue de Jesus. Vai ser um momento de bênção, de esclarecimento, onde nós não apenas viveremos a informação da palavra, mas nós vamos viver a revelação dessa palavra sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso, é eficaz, é proteção, é acesso ao Pai e hoje nós vamos nos alimentar desse sangue maravilhoso que é o sangue de Jesus, o poder desse sangue sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, sobre a nossa realidade. Seja o que for que você estiver vivendo hoje, você pode saber e ter certeza de que no sangue de Jesus você tem a proteção, você tem a vida do próprio Deus sobre você. E é isso que a gente vai meditar, é disso que a gente vai falar, pensar, refletir no programa de hoje. Você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente, felicidades. O texto que está no vídeo é grande bênção, é o seu presente. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. Daqui a pouquinho depois do intervalo, então, nós voltamos. Eu aguardo você, que pode estar convidando todo mundo para assistir pela internet, www.boasnovas.tv e você pode acompanhar a reapresentação do programa às 6 da manhã ou no horário inédito, às 3h30 da tarde, hora de Brasília. Vamos para o intervalo e voltamos já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.